Ontem mostramos aqui a Maria Clara da Silva Santos, jovem de 20 anos de idade, estava desaparecida desde a última sexta-feira. Ela tem sofrimentos metais, mora em Boquim, a mãe Maria Elisângela estava desesperada atrás de qualquer notícia da filha. Ela nos enviou vídeo fazendo um apelo, mas agora vocês já estão vendo aí antecipadamente as imagens que essa história teve um final feliz. A última vez que a Maria Clara tinha sido vista foi no bairro Siqueira Campos, aqui em Aracaju. Agora sim, nós vamos ao vivo saber dessa boa notícia, como está a Maria Clara, onde ela foi encontrada, como é que está a situação dela. Porque ela foi encontrada, né Lucas? Graças a Deus, graças a vocês aí também que nos assistem e sempre contribuem com as informações. Boa noite! Boa noite, Mariana, mais uma vez. Boa noite também mais uma vez a todos que nos acompanham. Notícia feliz, a Maria Clara foi encontrada, é encontrada pela polícia militar. A gente lembra que ela é uma jovem de 20 anos, né? Como você falou, Mariana, ela possui transtornos mentais e ela teria, então, pulado o muro de sua casa em Boquim, da casa que ela mora, na verdade, com a avó em Boquim e teria seguido com destino a Aracaju. Isso aconteceu na sexta-feira, desde então ela estava desaparecida. A polícia militar conseguiu localizá-la no Lamarão, aqui em Aracaju. Uma excelente notícia e a gente lembra, né? E para deixar claro, né? Ela mora em Boquim com a avó, foi encontrada no Lamarão, aqui em Aracaju. E a mãe dela, a mãe da Maria Clara, mora aqui no bairro Tijuquinha, em São Cristóvão. E por isso que nas imagens do momento em que ela é acolhida e recebida, né? E entregue a família pelos policiais, quem aparece é a mãe, porque a mãe estava aqui em Aracaju. Mas ela reside com a avó em Boquim, já voltou para a casa da avó e a avó, junto com ela, gravou um vídeo para a gente aqui, agradecendo a todo o apoio da população, da Cidade Alerta e da polícia também, por tê-la localizado. Vamos acompanhar. A polícia militar foi quem encontrou a Maria Clara, né? Estou muito feliz pela polícia ter encontrado, né? Eu agradeço a Deus, né? E primeiramente, a polícia de Aracaju, porque a mãe dela, a mãe de Maria Clara, Elisângela, foi encontrar, deu parte na delegacia de Aracaju, do Barra Marão, e a polícia militar encontrou ela. Eu agradeço a Deus por isso tudo, né? Que a gente está acontecendo hoje. A felicidade, né? Da família dela, que está em Boquim junto com a avó, porque ela morava comigo, e saiu sem a gente ver, né? De madrugada, pulou o muro pela janela, e a gente não viu mais ela. Então, eu entrego a Deus e agradeço a Deus. E Maria Clara Silva Santo está hoje comigo, aqui em Boquim. Família, feliz novamente, um final de história positivo, e a gente, Mariana Clara, aqui do Cidade de Alerta Sergipe, agradece também a todo o apoio que a população sergipana tem dado a esses casos que a gente traz aqui no Cidade de Alerta. Graças a Deus, esse não é o primeiro caso de final feliz que a gente traz aqui, e a gente espera trazer muitos outros, né? Que ninguém desapareça, mas se desaparecer e precisar da ajuda do Cidade de Alerta, que a população continue contribuindo para que essa pessoa seja o mais rapidamente encontrada, viu, Mariana? Agradeço as informações, Lucas. Olha, eu vou fazer, tem um ano e meio aqui já, e graças a Deus, todos os casos que nós mostramos aqui, tivemos resposta. A maioria, sim, a pessoa, graças a Deus, bem, com vida, mostrando de alguma forma esse reencontro. Agradeço, viu, Lucas, pelas informações. Já adiantando...